Graças a Deus, uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, podei-vos assentar muito bom podermos estar mais uma vez nesta casa onde o Senhor tem preparado para nós nos reunirmos na presença dEle, graças a Deus. Gostaria de cantar dando sequência nesses louvores Corinho da página 119, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que me desce sobre a barba de arão. Ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que me desce sobre a barba de arão. Pra mim também é bom demais ter ao meu lado meus irmãos e apertar a sua mão Jesus te ama também. É verdade. Ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que me desce sobre a barba de arão. Pra mim também é bom. Pra mim também é bom demais ter ao meu lado meus irmãos e apertar a sua mão e lhe dizer te amo. Pra mim também é bom demais ter ao meu lado meu irmão e apertar a sua mão Jesus te ama também. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer aí para o seu irmão, Jesus te ama também. Jesus ama a todos nós e que nós também possamos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Graças a Deus, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor tem nos dado chance, uma chance de crescer um pouquinho mais. É o hino da página 185, rompendo em pé. Após temos também o irmão Wilson, estará louvando, adorando o nome do Senhor com um hino especial. Logo após, irmão Wilson, o hino rompendo em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouquinho mais. Oh meu Deus. As pambias e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Volvendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia tudo e bem, volvendo em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mar Que atravesso, me levam mais perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E elas não vão nos impedir Aleluia, nós iremos, continuaremos caminhando É verdade Se diante de mim não se abrir o mar Passaremos por cima das águas Sim É verdade Volvendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia vou mover o sobrenatural A cada dia vou viver rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher Vou lutar e vencer, vou plantar e colher Vou lutar e vencer, vou plantar e morrer Graças a Deus Graças a Deus Pode explicar, irmão Só oi Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu descer para o bar de bênção E nós Condicendo comigo Jesus E o sangue aos filhos Garante perdão Que Jesus nos enche de novo Lembrai neste pole de bênção e paz Onde Cristo revela a bênção Aceitai, abraçai, contestai Publicai que nele há salvação Até sim neste vale de bênção e paz Abundância em grau liberal O cansado recebe alimento e vigor E o triste consolo terás Entrai neste vale de bênção e paz Onde Cristo revela a bênção Aceitai, abraçai, contestai Publicai que nele há salvação A ternura no vale de bênção e paz E riquezas de incrível amor Mas só são os fiéis os que podem contar Esta graça do bom salvador Entrai neste vale de bênção e paz Onde Cristo revela a bênção Aceitai, abraçai, contestai Publicai que nele há salvação A salmos no vale de bênção e paz A cantar com os homens A cantar com os homens O excelso louvor O amor de Jesus O amor de Jesus A cantar com os homens O amor de Jesus A cantar com os homens A cantar com os homens Abraçai, confessai Obligai que nele há salvação Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo Graças a Deus, sim, é o que nós devemos sempre fazer, é sempre estarmos em oração uns pelos outros No amor do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, por isso eu quero cantar com vocês Esta nossa canção, é o hino da página 1, graças a Deus Enquanto eu canto, segura a mão aí do seu irmão, você que tem essa oportunidade Graças a Deus, enquanto nós cantamos Aleluia Eu quero cantar com você Essa nossa canção E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão E dai glória, glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra ver Vamos acelerar um pouquinho Acelerar um pouquinho Poder E coisas maravilhosas vão acontecer Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Com você Essa nossa canção E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão E dai glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer Então não se admire Não se admire Se ouvires Línguas estranhas Alguém falar Não se admire E se vê Paralítico andar Ou cego ver O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer É verdade Quem também será abençoado É só nele crer Eu quero cantar Eu quero cantar Com você Esta nossa canção E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão E dai glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer Mais uma vez Não se admire Não se admire Se ouvires Línguas estranhas Alguém falar Não se admire Se vê Paralítico andar Consegue ver Se é verdade O Deus do qual eu estou falando Nós falamos É o Deus do impossível E tudo pode fazer E também será abençoado É só nele crer Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Com você Esta nossa canção E enquanto cantamos Segura a mão do teu irmão E dai glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer E coisas maravilhosas E coisas maravilhosas vão acontecer Eu creio Aleluia Eu creio que todos aqui também tem essa mesma fé Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Gostaria também de cantar mais um hino E logo após Se houver algum hino especial Irmã Eurotildes Irmã As irmãs do Beck Desejar louvar a um Senhor Venha adorar o nome do Senhor Jesus Cristo É o hino da página 26 A tua palavra escondi Guardada no meu coração Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aleluia A tua palavra escondi A tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra escondi A tua palavra escondi Meus dons Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo A tua palavra escondi Refina ouro Venha a tua palavra escondi Vem a tua obra em mim completar Senhor É verdade Aleluia Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto Tua glória em meu rosto Glória Aleluia Aleluia Que o mundo possa ver Cristo em mim Em ti e em nós Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Louvado seja o teu nome Jesus A tua palavra escondi A tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra escondi Sim Minhas vestes do sangue Eu lavei É verdade E das suas águas bebi Pra quê? Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons e talentos São pra te servir É verdade Meus dons precisos São teus Senhor Não vejo razão Na minha vida sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina O bem a tua obra Em mim completar-se Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha Até que o mundo Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha Graças a Deus Graças a Deus As irmãs tem um hino especial Irmã Herotildes Venha louvar então Irmã Herotildes ao Senhor Que que a igreja também deseja ouvir Irmã Herotildes louvando Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Obrigado, Jesus Amém 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 Amém. 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 Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Pois tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, eu sei que tu és fiel Pra todos sempre és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Pois tu és fiel Senhor, fiel a mim Graças a Deus, Ele é fiel Louvado seja o nome do Senhor Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo Pois Ele tem sido fiel a mim, tem sido fiel a ti e a nós Graças a Deus E você pode falar o nome dEle? É o Senhor Jesus Cristo É o nome do nosso Deus Graças a Deus E nós vamos cantar então, eu gostaria de cantar este hino Quem é este que tem autoridade? Ele é Jesus Igual não há E após os diáconos estarão orando E após a oração nós estaremos também ofertando ao Senhor Graças a Deus Louvado seja o teu nome Jesus Glória a Deus Glória a Deus Quem é este que tem autoridade? Para fazer todo o mar se acalmar Quem é este que amou a minha vida? E a sua deu pra me salvar Ele é Jesus Igual não há Domina o tempo Ele é Jesus Eu gravo Aleluia Ele é Jesus Ele é Jesus Igual a Ele não há Igual não há Domina o tempo Domina o tempo E o gravo mar Aleluia É Ele quem nos guia A Ele quem toma conta das nossas vidas Aleluia Quem é este que ama aos perdidos? A minha nós E um lar lhe oferece com amor Quem é este que resolve os teus problemas? E que tira do corpo toda dor? Ele é Jesus Aleluia Igual não há Domina o vento E o bravo mar Ele é Jesus Igual a Ele não há Igual não há Domina o vento E o bravo mar Aleluia Em cada coração Aqui nesta noite Não só do nosso presente ao Pai Mas também daqueles através da internet Porque o Senhor está presente ao Pai Neste lugar E a Tua glória nós possamos perceber Senhor Que o Senhor possa encher ainda mais Ó Deus Ó Deus Ó Deus Este lugar com a Tua glória Pai Que possa suceder Que a Tua glória Que possa suceder Milagres Prodígios e maravilhas Senhor Senhor Perdoa Nossas falhas Nossos pecados Senhor E ajuda E ajuda a cada um de nós Nós queremos sair daqui Abençoados Pai Pois sabemos que o Senhor Conhece a necessidade De cada um de nós E o Senhor está pronto Para nos abençoar Unge Senhor O Teu servo Que trará O recado do Senhor A nossos corações O Senhor Conhece a necessidade De cada um Que Tua palavra Venha de encontro Senhor Abençoa também Ó Deus Os ofertantes Ó Pai Na Tua presença Que o Senhor possa abençoar E recompensar A cada um Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Gostaria de cantar Com os irmãos Mais um hino É o hino Leva-me aos Teus átrios Ao lugar santíssimo É neste lugar Que nós queremos estar Diante da glória Da chequenada Do nosso Senhor Jesus Cristo Após este hino Nós estaremos também Introduzindo O pregador desta noite Aleluia Senhor Leva-me aos Teus átrios Ao lugar santo Ao altar de bronze Senhor Teu rosto eu quero ver Passa pela multidão Onde os sacerdotes Cantam Tenho fome e sede De justiça E só encontrei O lugar Leva-me ao lugar Santíssimo Pelo sangue Pelo sangue do cordeiro Renegor Leva-me ao lugar Santíssimo Toca-me, limpa-me, deixe-me aqui Senhor, sabes que só falho com coração impuro Mas preciso tanto me achegar diante a Ti Ó Senhor, estou aqui, sobre o Teu altar Quero que me transforme, pois no Teu ato eu quero entrar Quero estar em Tua presença, Teu poder quero sentir Faça-me um passo novo, quebrantado a Te servir Leva-me ao lugar Santíssimo Pelo sangue do Cordeiro Redentor Leva-me ao lugar Santíssimo Toca-me, limpa-me, deixe-me aqui Lutas e tripulações, multidões a enfrentar Vou entrando o véu adentro Quero o arco atravessar E quando lá entrar Já não irei lembrar Sim Das tristezas deste mundo Mas feliz a Te louvar E assim eu louvarei De todo o coração Santo, 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 Santo Santo, Santo é o Senhor Leva-me ao lugar Santíssimo Pelo sangue do Cordeiro Redentor Leva-me ao lugar Santíssimo Leva-me ao lugar Santíssimo Leva-me ao lugar Santíssimo Só as vozes Leva-me ao lugar Santíssimo Pelo sangue do Cordeiro Redentor Leva-me ao lugar Santíssimo Toca-me, Senhor Toca-me, limpa-me, deixe-me aqui Toca-me, limpa-me, deixe-me aqui Graças a Deus Eis-me aqui, Senhor Juntamente com esta congregação Do Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Convido a você neste momento A fechar os teus olhos O ar a sua fronte E ao solo Somente crê Tudo é possível Somente crê E você vai Falando com o Senhor Neste momento Pedindo que Ele venha Falar com você Eu creio que você Quer ouvir a voz do Senhor Nós não viemos aqui Olhar para um homem Mas olhar Para o que está Atrás daquele homem Que é o Espírito Santo Falando aos nossos corações Pois Ele sonda e conhece As nossas necessidades Muito obrigado Jesus Por este louvor Por esta adoração Que o Senhor venha Mais uma vez Oh Deus Falar com o Teu povo Que o Senhor venha Preparar os nossos corações E que nós Oh Deus Possamos agradar ao Senhor Com a nossa fé Oh Pai Venha falar conosco Gindo Teu cérebro Seus lábios Para falar aos nossos corações Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus Somente Em ti foi, só em ti foi, nunca consegui, só em ti foi. Pai Celestial, estamos na tua presença, mais uma vez. E a tua presença é notória aqui, no meio dos meus irmãos, no nosso meio. Obrigado por estar conosco, mais uma vez. E que o Senhor possa nos ajudar nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar, porque o Senhor já está conosco. Continue conosco, Pai. Venha falar aos nossos corações, tirando todo o homem de cena aqui neste momento. E que o teu Espírito Santo possa tomar conta deste lugar. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando a cada um dos meus irmãos. Eu creio que todos estão abençoados já, né? Com a parte dos jovens, com a parte do louvor pelo Bom Patrick, né? Deus continue abençoando a cada um. Trago saudações do nosso pastor Wesley, que está de viagem, como todos sabem, né? E ele pediu um apoio para nós. Já viemos de dois finais de semana seguidos, em missão. E esse final de semana ficou fechado, né? Sábado e domingo. Ontem estivemos em Trindade, dando um apoio ali. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar falando e eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar? Muito obrigado. Eu conto com vocês. Eu vou estar lendo em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Graças a Deus. Fala assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Que Deus abençoe esta palavra. Podemos assentar. Então, nós lemos aqui, no versículo 1, no capítulo 19 de São Lucas. Vocês poderão acompanhar, vou estar lendo este capítulo. Eu quero titular esta mensagem como Jesus está chegando. Você crê? Então, diga, eu creio. Amém. Eu também creio que Jesus está chegando. Ele prometeu um arrebatamento para todos nós. E eu creio que Ele está chegando. Como o profeta diz na mensagem, se o fim do mundo está chegando, se está tão perto, Jesus está mais perto ainda. Porque quando o mundo acabar, nós estaremos lá em cima, né? Amém? Você crê? Aleluia. Então, Jesus ia entrando em Jericó, no versículo 1, e ia passando por Jericó. Depois de fazer aquele milagre, com aquele cego ali, na entrada de Jericó. Tinha um cego assentado ali, então Ele curou aquele cego. Todos sabem, né? Aquele que gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele curou ali e ia entrando em Jericó. Jesus entrado em Jericó e ia passando, no versículo 1. No versículo 2, Ele vem falando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. Aleluia. Então, ali havia um homem, naquela cidade, chamado Zaqueu. E a Bíblia fala que ele era um chefe dos publicanos. Ele era um responsável pela coleta de impostos ali em Jericó, para o Império Romano. Então, ali naquela cidade, havia Zaqueu, o chefe dos publicanos. E a Bíblia relata que era rico. Era um homem rico. E procurava ver quem era Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E não podia. Jesus está chegando. Jesus estava passando por Jericó. Tinha entrado em Jericó. E Jesus já entrou aqui. Ele está passeando. Não deixe Jesus passar por você, não. Agarre-lo aí. E Jesus ia vindo. Entrando em Jericó. E ali havia Zaqueu. E ele procurava saber que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria saber quem era aquele homem. Mas tinha um detalhe. Ele não podia. Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia. A Bíblia fala. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Por quê? Por causa da multidão. A multidão não deixava ele ver Jesus. Jesus já tinha entrado na sua cidade. Às vezes ele queria ver Jesus. Mas ele não podia. Porque às vezes Jesus estava em outras cidades. Ele não tinha como se locomover. Mas Jesus entrou na cidade dele. E ele queria ver quem era Jesus. Mas ele não podia. Por causa da multidão. Antes era porque Jesus estava passando em outras cidades. Agora ele não via Jesus. Por quê? Por causa da multidão. Por que a multidão não deixava ele ver? A Bíblia fala. Pois era de pequena estatura. Era pequeno. Pequena estatura. Então ele fazia assim e não conseguia ver. Por causa da multidão tampava. Não dava para ver Jesus. Mas ele queria saber quem era Jesus. Ele procurava saber quem era Jesus. E ele pulava quem sabe. Procurava saber quem era Jesus. Amém? Ele procurava. Mas era de pequena estatura. Aí nós perguntamos. Por que eu não vejo Jesus? Por que eu não estou vendo Jesus? Todo mundo está vendo Jesus? Eu não estou sendo abençoado como meu irmão. Porque ainda você está de pequena estatura. A multidão está te tampando. Tome cuidado com a sua pequena estatura. Jesus está chegando. Ele prometeu um arrebatamento. Então você tem que ter uma estatura grande para ver Jesus. Porque Jesus está chegando. E ele já entrou na cidade. Ele trouxe a palavra. Trouxe o mensageiro. E Jesus está chegando. Então nós temos que elevar a nossa estatura. Você crê? Para ver Jesus você tem que estar com a estatura maior do que Zaqueu. Que Zaqueu era de pequena estatura. Mas ele queria saber quem era Jesus. Ele procurava. E nós também temos que procurar saber quem é Jesus. Porque senão ele chega aí e você não está preparado. Ele chega e você não... A multidão não deixa você ver ele. Mas Zaqueu arrumou um jeito de ver Jesus. Zaqueu chegou... E correndo, né? No versículo 4. E correndo adiante. Ele arrumou um jeito. Ele correu. Ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E ele correu adiante. Quem sabe muitos durante... Na rua, ao passar na rua, perguntavam. O que você vai fazer, Zaqueu? Está correndo tanto assim? Eu vou ver Jesus. Eu estou indo ver Jesus. É, as pessoas perguntavam a ele. Mas para que essa correria? Para ver um homem? Não, ele está curando. Ele vem curando. E eu vou levar ele lá em casa hoje. Eu vou levar ele lá em casa hoje. Mas as pessoas não entendiam por que Zaqueu estava correndo daquele tanto. Porque ele queria. Quem quer, corre atrás. Quem quer, procura saber quem é. Mas ele estava de pequena estatura. Não adianta. Mas ele não estava ligado para pequena estatura. Ele queria subir um degrau a mais. Ele queria estar um degrau a mais espiritualmente para ver Jesus. Você está entendendo? Estou sendo bem claro? Então, Zaqueu vem correndo. E aí, quem sabe, alguns pastores intelectuais, alguns irmãos ali, barram ele. Mas está correndo para quê? Não, eu estou indo ver Jesus. Aí ele achou uma figueira brava. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Quem sabe muitos zombaram, né? Subindo numa árvore. As pessoas estão tudo em volta lá. E você vai subir numa árvore para ver Jesus? Antes eles zombavam, quem sabe, da pequena estatura. Ih, você não vai ver ele. Nunca, Zaqueu, Jesus? Que essa pequena estatura sua aí? Você não vai ver nunca. Aí eu subo numa árvore, eles criticam também. Ah, vai subir numa árvore. Vai ver Jesus? Que jeito. Jesus nem sabe, nem sabe que ele existe. Olha aí. Olha o crente aí. Mas ele subiu com fé naquela árvore que ia ver Jesus. Ele subiu com fé. Por quê? Porque havia de passar por ali. Eu sabia que Jesus ia passar ali. Senão ele não tinha subido na árvore. Se você soubesse que Jesus não vinha aqui hoje, você não tinha vindo. Mas como você soube que Jesus ia estar aqui, você veio. Sim. Lá em Mateus 16, vem falando, quando Jesus chegou à parte de Cesaréia, de Filipe. Ele perguntou para os homens ali. Estão falando o quê de mim aí? Quem é o filho do homem para eles? O que que eles estão dizendo? Aí eles falaram, um João Batista, outros Jeremias, profeta. Estão falando aí que você é Elias, Jeremias. Mas aí Jesus trouxe para eles. E vocês? Vocês estão falando que eu sou quem? Quem dizeis que eu sou? Hã? Ah, esse irmão Pedro não perdeu a oportunidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou com convicção, porque ele tinha aprendido aquilo. Aquilo não foi dado para Simão Pedro, é interpretação humana, uma coisa. Não, aquilo ali foi uma revelação do alto. E hoje nós temos uma revelação do alto. Nós temos uma revelação do alto. E você pode falar com convicção. Eu creio num Cristo, Filho do Deus vivo. Eu creio. E Jesus afirmou o quê para ele? É bem-aventurado. Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Foi uma revelação. Não foi algo dado de homem para homem. Foi Deus que revelou ali. Isaac, eu ia ali. Subiu na árvore e sabia que Jesus ia passar. Você crê que Jesus está passando aí? Ele está passando. Não perde a oportunidade que Zaqueu Agorinha vai pegar a oportunidade. E você também tem que pegar. Não perde não, pega aí. Ele subiu na figueira. Ele subiu um degrau a mais. Aí ele ficou alto. Ele ficou grande. Aí ele olhou todo mundo por cima. Vocês riram, mas agora eu estou mais alto que todo mundo agora. Agora riu de mim. Estou alto. Agora eu vejo ele primeiro que vocês. Vocês vão ver assim. Eu vou ver lá na esquina, assim. Lá no final. E ele vai vir chegando. Mas Zaqueu não sabia de nada. Ele só subiu e queria ver Jesus. Você veio aqui? Para ver Jesus. Mas ele te viu bem antes. Ele viu você aqui. E Jesus já tinha visto o Zaqueu muito antes. Ele sabia que o Zaqueu ia estar lá naquela figueira brava. Ele sabia que você estaria um degrau mais alto hoje. Ele sabia. E ele está chegando. E quando Jesus chegou? Jesus chegou. No versículo 5. E quando Jesus chegou? Aleluia. Jesus chegou aí. Chegou naquele lugar onde Zaqueu estava. E Zaqueu olhando para baixo. Olha lá ele. Estava feliz da vida. Certeza. Porque ele queria ver Jesus e estava vendo Jesus de cima. Aleluia. E Jesus vem. E de repente Jesus olha para cima. Aleluia. E glória a Deus. É, olhando para cima. Jesus viu ele. É, quando você vinha ao culto, ele vinha vendo você. Ele ia, vinha, você vinha e ele vendo você. Meu filho está indo lá, ó. Meu filho está indo para a casa, para a minha casa. Ele vai chegar lá agora, mas eu vou estar lá primeiro que ele. E Jesus olhou para cima. Aleluia. Olhando para cima, viu Zaqueu e disse. Ô Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu, quem sabe estava bobo olhando para o Jesus assim, nem estava prestando atenção. Ô Zaqueu. Desce de pressa, hein. Desce de pressa. Zaqueu sem entender nada, desce de pressa. Viu, viu, o homem, o homem agora mandou descer, ué. Zaqueu, desce de pressa. Porque hoje, é hoje, não é amanhã não, é hoje. Ô irmão, é hoje. É hoje. Jesus está te chamando hoje. Hoje, me convém pousar em tua casa. Jesus veio para pousar. Sabe o que significa pousar? Colocar. Então Jesus veio e colocou Jesus na sua casa hoje. É, você veio e ele veio colocar. E Zaqueu ficou feliz. Desce de pressa. Como que não fica feliz? Foi para ver Jesus. Jesus mandou ele descer e ia para a casa dele? Para pousar? Quantos quer que Jesus entra na casa hoje? Hã? Você sabe quem é Jesus? Você está procurando saber quem é Jesus? Zaqueu foi procurar quem é Jesus. Quem era Jesus? E você veio hoje saber quem é Jesus. Aí Jesus mandou você descer. Desce da figueira brava aí que eu vou pousar na tua casa hoje. Vou pousar lá. Vamos consertar aquelas coisas lá. Vamos consertar aquelas coisas lá. Zaqueu? Não sei nem como é que sai desse versículo 5 aqui. Pousar em tua casa, irmão. Pousar. Você vem na casa dele e você vai levar Jesus para a sua casa. Aleluia. Nós temos que querer. É isso mesmo. Se Zaqueu não quisesse, se Zaqueu não procurasse, ele não ia achar Jesus. Ele não ia. Às vezes ele nem ia saber que Jesus estava passando na cidade. Mas como ele procurava, ele procurava saber, você pesquisa, você quer saber de um homem, quem sabe, um empresário, você vai na internet e procura. Aí você acha, porque você está procurando. Aí quando você vai procurar Jesus, você acha ele também. Zaqueu procurou e ele achou. E ele prometeu o Espírito Santo como Consolador. E nós sabemos que ele está aqui. É uma presença muito grande. Aleluia. E Zaqueu não ficou parado. Zaqueu no versículo 6 vem falando apressado a ele. Porque Jesus mandou descer. Ele estava com vontade de saber quem era Jesus. Aleluia. Ele apressando-se desceu. Quem sabe até deu uma camboletada ali, né? E caiu no chão. Tão apressado que ele estava. Ele apressando desceu e recebeu-o com tristeza. Vocês estão me acompanhando aí? Recebeu ele com? Com alegria, com júbilo. É, quem sabe ele glorificou muito. Ele deu um amém. Porque Jesus que ele estava procurando tinha chegado. Aleluia. E Jesus está chegando aí. Se você não glorificar. Zaqueu glorificou. Ele ficou feliz. Apressado ele. Ele é apressadinho. Desceu rapidão da figueira. Recebeu com júbilo. Com alegria. Muita alegria. Aleluia. Nós precisamos descer da figueira rápido, viu? Nós precisamos. Porque Jesus está chegando. E se a gente embaraçar no cordão, a gente fica. Não podemos estar emaranhados. Amarrados. Nada amarrou, Zaqueu. A pequena estatura dele não amarrou. A multidão não amarrou ele. Nada amarrou ele. Porque ele muito bem podia fazer uma desculpa. Ah, mas eu não estou vendo Jesus, quem sabe? Da próxima, né? Quem sabe da próxima eu vejo ele. Multidão não deixa eu ver. Às vezes na volta ele passa por aqui. Mas ele tinha uma convicção. Com o seu coração que ele queria saber quem era Jesus. E ele sabia que enquanto ele não via Jesus. Ele não ia cessar aquela convicção que ele tinha. Então, pequena estatura, multidão, nada foi obstáculo para Zaqueu. Nada. E ele foi correndo. Achou uma árvore ali e subiu. E Jesus foi para a casa dele. Você veio buscar Jesus para levar para casa hoje? Então, ele vai com você. Pode ter certeza que ele vai com você. É. Mas quando Jesus vai com você, o diabo não fica feliz não, viu? Os curiosos... Não ficam não. No versículo 7, eles estavam vendo aquele acontecimento de Zaqueu. Todos que estavam ali. E a Bíblia fala que eles murmuravam. Não ficaram felizes não. Sabe por que ele não ficou feliz? Zaqueu era um coletador de impostos em Jericó. E naquela época, um coletador de impostos era visto como um traidor. E Jesus, chegando em Jericó. Indo para a casa. Falando que ia para a casa. Logo de um coletador de impostos. E para eles era um traidor. Era contra eles. Contra a sociedade. Então, para eles. Ali acabou tudo. Como é que um homem santo desse. Vai para a casa de um homem tão pecador. Murmuravam. Dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Eles não ficaram felizes. Quando você leva Jesus para casa. O diabo não fica feliz. O diabo não fica. Aí quando ele tenta entrar na sua casa. Jesus abre a porta e tenta dar de cara com Jesus. Aí o diabo não fica feliz com isso. E Jesus foi para a casa de Ezaquiel. Como ele vai para a sua casa hoje. Jesus foi para a casa. E quem sabe Ezaquiel preparou um banquete ali. Conversou muito com Jesus. Explicou muitas coisas que ele tinha feito. O que ele deixou de fazer. E Jesus escutou ele, claro. Mas você tem que tomar uma iniciativa. Sabe o que Ezaquiel fez? Ele levantou. Ezaquiel levantou e disse ao Senhor. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem o defraudado. Alguém o restitui o quadruplicado. Quatro vezes mais. Olha o que Jesus faz, hein? Jesus só foi para a casa dele. Mas quando Jesus entra na casa. Muda muita coisa. Aí o homem já queria pagar aos pobres tudo que ele devia. Metade dos bens. E ele faz um ribulice na casa. Paga os outros quadruplicado. Deixa os outros mais ricos que ele. Esse é Jesus na casa. Isso é Jesus. Ezaquiel ficou tão feliz que ele não contente ficar sentado. Como é que eu fico sentado diante do homem desse? Eu vou oferecer logo esse negócio aqui. Eu não sei se ele vai falar para mim fazer o que eu vou fazer. Se eu vou repartir. Se eu vendo, se eu não vendo. Eu já vou falar logo, hein? Ezaquiel já estava ansioso com aquele homem dentro de casa. E os outros murmurando lá de fora. Os homens estavam murmurando lá de lá. Como é que pode, gente, o homem desse entrar na casa de Ezaquiel? Não tem base, não. Hã? Quando você leva Jesus para casa, através de uma revelação, como foi dado ali para Simão Barjonas, o diabo não fica feliz. Ele fica lá do lado de fora, reclamando, murmurando. E aí quem você deve, você paga. Quem você tinha amaldiçoado, você abençoa. É isso que acontece quando você leva Jesus para casa. Aí você dê um cano, como se diz o ditado, nas pessoas você paga quatro vezes mais. É quando Jesus chega. Aleluia! Aí Jesus entra em cena, quando Ezaquiel fez isso. Porque ele viu que ele foi, Jesus, Deus tinha trabalhado na vida dele. Aí é onde Jesus entra em cena. Ele viu a reação sua. Jesus pode estar na sua casa, mas você não tem reação. Pode estar sentado, olhando na mesa. Ele já chegou, irmão, viu? Já chegou. Às vezes você está pensando que ele está vindo aí, mas ele já chegou. Ele já está sentado na mesa da sua casa. Mas você tem que ter uma ação como Ezaquiel teve. Tem que levantar. Tem que bater as poeiras. O diabo bateu em você, mas... Limpa as poeiras, vamos embora. Aleluia! Aí Jesus entra em cena no versículo 9, dizendo, Hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Sim! Veio bênção para a sua casa hoje. Sabe por quê? Porque você é filho de Abraão. Ei! Vem bênção para a sua casa. Vem cura para a sua casa. Vem bênção. Vem bênção. Você deveria levantar desse banco. Porque vem bênção para a sua casa. Porque você é um filho de Abraão. E filho de Abraão, enquanto Sodoma estava... Estava lá... Correndo do fogo. Abraão já estava vendo aquele fogo muito tempo. E filho de Abraão... Já viu Jesus chegar há muito tempo. Aí Jesus falou para você que veio salvação. Que veio bênção. Que veio cura. Que veio libertação para a sua casa. Não fique com medo. Só tenha fé. Eu falei ontem em Trindade sobre isso. Fé, promessa, vontade de Deus. E paciência. Você tem que ter fé. Mas muitas das vezes... A sua bênção precisa de um pouquinho de paciência sua. Aí você tem uma bênção garantida. Uma promessa garantida por Jesus. Que é o quê? O arrebatamento. Você tem fé nisso. Um pouquinho de paciência você sobe com Ele. É uma promessa. E a vontade de Deus é o quê? De você ir no arrebatamento. A promessa de Deus é essa. De você ir. E a vontade dEle não é de você ficar. De você ir também. Aí Ele traz bênção. Ele traz cura. Ele traz salvação para a sua casa. Para você ir no arrebatamento. Aleluia. Graças a Deus. Você crê que veio? Veio salvação. Sabe por quê? Porque o filho do homem veio buscar. Versículo 10. O filho do homem veio buscar. E salvar o que você havia perdido. Aleluia. Aleluia. Então o Jaquiel estava perdido. Você estava perdido. Sem chance nenhuma. Como nós vimos na consagração. Na redenção. Você não tinha chance nenhuma. Jesus foi lá no Calvário. Jesus foi lá no Calvário. Foi lá e resgatou você. Sem chance nenhuma. Porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio aqui só para te salvar. Só para te buscar. Só isso. Ele veio. Aleluia. Sabe o que é que fala nessa mensagem? Poderoso Conquistador. Parágrafo 108. Já foi lido. Vou ler novamente. Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. O mais alto do céu se tornou o mais baixo da terra. Falando de Jaquiel lá. Ele passou através de uma cidade Jericó. A cidade mais baixa do mundo. E o homem mais baixo da cidade. Teve que olhar para baixo para vê-lo. Ele estava lá em cima. Ele não precisava vir aqui. Mas Ele falou. Eu vou lá. Eu vou lá embaixo. Vou lá buscar. Aquele perdido. Que é um filho. Vou lá buscar ele. Vou lá buscar o João. Vou buscar a Maria. Eu vou buscar o José do Carmo. Eu vou buscar o Patrick. Eu vou lá buscar eles. E aí Ele desceu na mais baixa cidade do mundo. É. Ele desceu lá. E aí Ele olhou para cima. Para ver o homem mais baixo daquela cidade. E Ele era o mais alto do mundo. Aleluia. Olha o quanto Deus é tremendo. Ele é o mais alto. Desceu na cidade mais baixa para ver o homem mais baixo que era eu. correto. Correto. Olha como baixo Ele se tornou. Você já pensou nisso? Ele se tornou em mim. Para o pecado. Para que eu, através do pecado, pudesse ser justo diante de Deus. Ele veio, resgatou, para que através do pecado, você pudesse ser visto justo diante dEle. Foi isso que Ele fez por ti. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Nesta noite. E a pergunta do Mambrana fala. Como você poderia rejeitá-lo? Depois de tudo que Ele fez. Depois que Ele trouxe tudo. Deu o seu filho unigênito. Para morrer por causa de você. Como você poderia rejeitá-lo? Mambrana faz essa pergunta. Mensagem do poderoso conquistador. Ele desceu. E Zaqueu ficou muito feliz. Zaqueu cria demais. Naquele homem. Ele já tinha ouvido falar. Naquele poderoso conquistador. Aleluia. Olha, no parágrafo 145, o Mambrana vem falando. Ali está Ele assentado. O poderoso conquistador. O poderoso conquistador. Ele rasgou cada véu em dois. Ele rasgou o véu para que você pudesse ser salvo. Ele foi lá e rasgou o véu. Ele rasgou o véu no caso de você cometer um adultério. Se você tiver blasfemado como aquelas pessoas estavam. Se você fez qualquer coisa errada. Ele rasgou o véu para você. E aquilo que Satanás segura sobre hoje, sobre você. Ele rasgou. Se você simplesmente o receber. Sabe o que é que Zaqueu fez? Ele recebeu Jesus. Ele colocou Jesus para dentro de casa. Jesus foi pousar. Zaqueu estava em cima da árvore. Desce daí, Zaqueu. Vou colocar Jesus na sua casa hoje. E o Mambanã vem falando que ele rasgou o véu para você. Ele rasgou. E aquilo que Satanás segura, ele já rasgou tudo. Só você receber Jesus. Zaqueu já recebeu. E você? Jesus estava chegando. Ele já chegou agora. Cuidado para ele ir embora e você não colocar ele para dentro de casa. Ele rasgou o véu em dois. E aí se você está enfermo hoje, o médico diz que você não pode ficar bom. Ele já rasgou o véu em dois. E aí tudo foi rompido diante de Deus. Ele rasgou cada véu. Ele derruba cada domínio. E ele está sentado aí hoje. Sentado ali. O poderoso conquistador. Desde que ele rasgou o véu em dois. Sim. Zaqueu queria. Saber quem era Jesus e conheceu. Porque ele procurou. Procurou. E Jesus conta daquela parábola no capítulo 18, só você voltar. sobre a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu estava de pé. E orava dessa maneira. Oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Olha a diferença. O publicano queria mais mais Jesus do que o fariseu. Sabe por que o publicano? Porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. E sabe o que ele falava, o publicano? Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Zaqueu era um pecador. Jesus não ligou para o que era Zaqueu. Quem era Zaqueu? Jesus não fez uma pesquisa. Ele já sabia quem era Zaqueu. Ele já sabe quem é você. Ele não precisa ir no Google perguntar quem é você. Ele já sabe. Antes da fundação do mundo. Ele já sabe quem é você. Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Zaqueu era um pecador. Muitos zombavam porque Jesus entrou ali. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu. Aleluia. Ele governará e reinará para sempre, o irmão Brana disse. Ele já chegou. Ele está levando você. Você creu na promessa que ele deixou para você? Abraão creu na promessa. Abraão creu na promessa. Dele. Eu li ontem em Trindade na mensagem de Oxadai que Abraão não tinha crido na promessa. Ele creu na promessa. mas a sua fé estava depositada em quem deu a promessa. E você sabe quem deu a promessa do arrebatamento. E aí Jesus vem e traz o homem com a revelação baseado na Bíblia. E aí você tem que acreditar. Você tem que crer. Depositar a sua fé em quem deu essa promessa. Aleluia. Noé tinha fé também. Noé quando ele começou a fazer a arca lá ninguém acreditava em dilúvio não. O povo falava em dilúvio nunca tinha acontecido água descer do céu. o que é esse velho? Está ficando doido? Queria montar um barco desse tamanho. Ninguém acreditava em Noé. Ninguém queria ajudar Noé também. Porque eles não criam. Mas Noé sabia quem tinha dado a promessa para ele. Noé sabia quem tinha dado a promessa para ele. Aleluia. Noé sabia. E aí ele continuou fazendo a arca. Madeira por madeira. E o povo zombando. Esse aí eu vou falar. Diz que vai encher água de água aí. Tampar a cidade. E ele crendo em quem deu a promessa. Aleluia. Aí quando a arca ficou pronta ele estava só esperando de luxo. É Noé estava esperando. Ninguém estava esperando de luxo. Todo mundo estava zombando. mas Noé estava esperando porque ele tinha crido em quem deu aquela promessa para ele. E ele avisava, ele gritava. Oh, está vindo um dilúvio, eu estou fazendo a arca para isso. Quem quiser conhecer Jesus tem que entrar para dentro da arca. Tem que estar dentro da arca para ver Jesus. E ele gritava, mas ninguém ouvia ou não queriam ouvir. Aí quando chegou o dilúvio, quando chegou a promessa, aquele aviso que Deus tinha dado, chegou. Aí Jesus tranca a porta. Hoje você tem a misericórdia. Quando chegar aquele dia não vai ter misericórdia mais. Nós estamos aqui falando, pregando sobre a misericórdia. Naquele dia não haverá mais. Como lá em Noé aconteceu, misericórdia tinha, quem queria entrar, entrava. Mas depois que Jesus fechou a porta, não entra mais. Aí as pessoas acham que você é um se acha demais, é exibido demais. Não é não, não foi eu que tranquei a porta não, viu? Foi Jesus que você rejeitou que trancou a porta. Eu não tenho chave de porta. E aí as pessoas falam que entrava naquela época, se tivesse na época, mas não entra hoje. a arca aqui, ó. A arca está aqui, é só você querer entrar, é uma palavra verdadeira, e o profeta vem nos ensinando, trazendo a revelação da última era, e só entra quem procura Jesus, e você vai ver Jesus lá dentro da arca. Você vai ver Jesus se você crescer na estatura. Se você tiver muito pequenininho, você não vê Jesus, mas quando você sobe na árvore, você vê Jesus. Pequena estatura não vê Jesus, estatura de um varão perfeito. você pode olhar, você tem que crescer, quem sabe um degrau, mas um degrau por dia é muito pouco, mas passa para ele, que amanhã não tem dois, amanhã só tem mais um, você vai mais um, porque se não chega amanhã você tem dois para pular, dois degraus, aí fica mais difícil, quem sabe, Zaqueu correu, Zaqueu queria ver Jesus, aleluia, e você correu para cá hoje para ver Jesus, você correu, veio, quem sabe mal esperou da hora, ficou lá esperando, três e meia, quatro, quatro e meia, eu já vou me arrumar, quem sabe eu atraso, Zaqueu chegou, quem sabe uma hora, uma hora e meia, antes de Jesus passar ali, porque ele já sabia que Jesus ia estar aqui, você já sabia que Jesus estava caminhando aqui, aí você foi arrumar, aí chegou ele já estava aqui, já estava aqui, aí o irmão Brana vem falando, se você está enfermo hoje, ele rasgou o véu, você está com a doença aí, que os médicos desenganaram, ele rasgou o véu, ele rompeu tudo para você, rompeu tudo, 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 deixou tudo limpo, Deus opera do seu próprio morto, deixou tudo limpo para você adorar ele, para você ver quem é Jesus, aleluia, Jericó a cidade mais baixa, o homem mais baixo, não éramos nada, estávamos lá no lama sal, Jesus bate na porta do inferno, sai para lá satanás, esse aí é meu, aquela ali é minha, aquele ali é meu também, aquele outro ali também é meu, é, pode deixar comigo, que agora eu controlo esse negócio aqui, diabo já estava fazendo reunião pensando que ele já tinha vencido Jesus, hum, agora eu venci aquele caboclo, aí Jesus bate na porta, ele, uai, será que ficou alguém para trás, não é possível que eu esqueci um aí, o grande conquistador, ele abriu a porta e assustou, mas você, logo aqui, não, mas eu não vim para ficar não, eu vim para buscar aqueles que são eleitos, eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos, pode ficar tranquilo que aqui eu não fico não, só você que vai ficar mesmo, eu estou indo subindo para eles, eu fiz uma promessa de arrebatamento, eu estou indo para cima com eles, lá para Bouldas, aquela mesa imensa, lindo, 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 quanto você imaginar, não chega nem perto, fica aí Satanás, esquece essa baboseira sua, que eu estou indo, eu estou levando eu e mais um monte, é eu e a igreja do mãe dos ventos aqui, todo mundo que está lá, vai todo mundo, é, todo mundo, estamos indo, você fica aí que eu estou indo, esse povo é abençoado, esse povo procurou saber quem sou eu, ele subiu numa árvorezinha para ficar maior, ele cresceu tanto na estatura que ele viu, ele viu eu de cima, é aquela igreja lá, eles são abençoados, e você fica aí Satanás, e eu estou indo embora, para um lugar muito melhor, sem doença, sem sofrimento, sem angústia, sem ambulância passando com sirene, é, sem você precisar ganhar dinheiro, essas coisas e tal de mundo, sem preocupação, se vai vencer boleto, se não vai vencer, essa é isso tudo, é, 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 isso aí, Zaqueu não preocupou não, ele sabia que ia, que ia para um lugar bem melhor, ele sabia que a casa dele ia ficar bem melhor com Jesus, ele sabia, ele não sabia que Jesus ia fazer aquela proposta para ele, isso ele não sabia, mas ele sabia que se ele visse Jesus algo poderia mudar, se você viu Jesus hoje eu tenho certeza que mudou alguma coisa, se você conseguiu pegar ele para levar para casa aí vai mudar muita coisa, Zaqueu ficou feliz, muito feliz, você crê que ele está indo com você então diga eu creio fala mais alto aleluia eu também creio que você está indo com Jesus para casa não abandone ele não, não deixa ele no quartinho não, viu não deixa ele lá no quartinho não deixa ele tirar as baboseiras que tem lá deixa ele cuidar que aí quando ele cuida você é abençoado quando você deixa ele agir aí traz a salvação para sua casa traz a bênção traz a cura só falta Jesus entrar na sua casa para isso acontecer só isso somente isso não não ficar olhando para o Zaqueu correndo corre com ele junto Zaqueu estava correndo para encontrar Jesus não fica olhando Zaqueu não viu corre junto com ele onde Zaqueu está indo tem Jesus lá Zaqueu sabia que Jesus estava lá eu tinha certeza que ia passar lá sabia e ele levou Jesus para casa e aí Jesus falou que a salvação atingiu a casa dele porque o filho do homem veio para salvar então por isso que veio a salvação para casa tirar os perdidos por isso que Jesus veio na terra e hoje você não é mais um perdido hoje você crê na promessa você é um eleito você é um eleito você é semente de Abraão hoje você não é mais um perdido Jesus te resgatou hoje não precisa ficar zombando aí andando caçando Jesus Jesus já te libertou Jesus já te salvou e se você ainda você que ainda não viu Jesus recebe ele procura ele e quando você achar leva ele para tua casa tá bom e você que ainda não cresceu na estatura cresça suba na figueira que você verá Jesus que Deus te abençoe que Deus continue te ajudando a cada dia a ver quem é Jesus amém bom Patrick canta o hino aqui para nós aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus muito bom poder ver esses jovens assim né que Deus continue sustentando nosso irmão Martim e os demais que sempre tem ajudado a causa a obra do nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos cantar aqui o é o hino da página 110 é o véu que separava não é isso mesmo 110 e após nós já estaremos também despedindo os irmãos graças a Deus Jesus em tua presença glória a Deus pode continuar aqui contemplamos tua paz e rendemos cruz a ti pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração ao coração do paz Jesus Jesus em tua presença reunimos reunimos nos aqui contemplamos tua paz e rendemos nos a ti pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do pai o véu que separava já não separa mais a luz que eu glória apagava agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar Senhor e fazer teu nome grande grande e te dar o louco que é devido e santo só aqui o véu que separava o véu que separava já não separa mais a luz que eu glória apagava agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar Senhor e fazer teu nome grande grande e te dar o amor que é devido estamos nós aqui estamos nós nós aqui Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Nós estamos aqui, porque um dia Ele pagou o preço por mim e por você Graças a Deus, e nós vamos crescendo, crescendo Até chegarmos àquela estatura de um varão perfeito Graças a Deus Se coloque de pé neste momento Que nós estaremos despedindo O irmão Martim tem alguma coisa para dizer? E nós vamos orar, eu convido o irmão Tiago Bastos E a você a fechar os seus olhos Curvar a sua fronte, juntamente com o irmão Tiago Nós estaremos orando, despedindo E que você possa levar Jesus Cristo Com você, para a sua casa, para a sua vida Para o seu trabalho, na rua E que o mundo possa ver Cristo em mim e em ti, conforme nós falamos no início Graças a Deus, vamos orar com a mão Tiago Pai Celestial Te louvamos e agradecemos, por mais esta noite, esta reunião abençoada Senhor Nós possamos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, aprender, ó Pai E pontuar, ó Deus, e ponderar como está as nossas vidas Tendo em vista que o Senhor está chegando, ó Pai Que o Senhor está próximo, ó Deus As luzes estão piscando intermitentemente Mostrando, ó Pai, que a nossa vinda, ó Pai, a nossa partida Senhor, está próximo, ó Pai Por isso, ó Deus, aqueça nossos corações Ó Deus, que cada um nesta noite possa Como foi falado aqui nesta noite Levar o Senhor, ter o Senhor conosco, ó Pai Todos os dias da nossa vida, ó Pai Ter o Senhor em nossos corações Nas nossas vidas, ó Pai Abençoa a Tua igreja Abençoe esta semana, ó Pai Que seja uma semana de vitórias, de conquistas De bênçãos, de curas e de libertações Como foi falado nesta noite, ó Pai Leve em paz o Teu rebanho, guardado e amparado Obrigado, Pai Pelos louvores, adoração Cada um aqui, ó Pai Teve uma participação especial, Pai Abençoe cada um, Pai Pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado Amém Podem vos assentar, ore em espírito e lembre-se Como o pastor Wesley já disse Ore por estes meninos que estão neste trabalho Não só os que pregam, mas os que cantam, os que tocam Porque eu creio que a obra é grande Tem algo mais para nós Responsabilidade para este ministério a fazer E que os irmãos continuem orando Eu sei que vocês já têm orado Continuem orando Para que Deus continue nos sustentando Até aquele dia final Graças a Deus Os abençoe E dê uma semana abençoada a todas Todos No nome do Senhor Jesus Graças a Deus O Senhor Jesus Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Pois o Senhor é o meu bem maior Mais um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Pois o Senhor Pois o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eu preciso da sua vida Até a sua vida Entre o Senhor Legenda Adriana Zanotto